Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Rechetelo e estou aqui com vocês todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir esse vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. Na semana que passou, eu fui abordada por representante de RPPS questionando acerca da abrangência e da conceituação da expressão renda formal trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Ela está lá onde se trata a respeito da forma de cálculo dos proventos e dos valores desses proventos, dizendo que a aqueles que recebem outra fonte de renda formal, é possível, então, que o benefício tenha valor inferior ao salário mínimo. E aí, então, neste vídeo eu vou explicar a quem se aplica esse dispositivo, para quais RPPSs e também qual é a conceituação que abrange a expressão renda formal. Na portaria 1467, agora, desse mês, ela foi publicada em junho e teve vigência a partir de 1º de julho deste mês, essa situação nós encontramos a resposta lá no anexo 2. O anexo 2 da portaria, ele traz regras e normas específicas para os entes, para os RPPSs que ainda não fizeram reforma. Então, aqueles municípios que não fizeram reforma da Previdência, que não aderiram regras da União, que não fizeram referendo as revogações do artigo 6º da Emenda 41, 3º da Emenda 47, então, vamos lá, quem não fez reforma da Previdência, para esses RPPSs não se aplica esse limite, essa situação da renda formal trazida pela Emenda 103, porque a portaria número 2, o anexo número 2, o anexo número 2 da portaria 1467, não traz essa situação para aqueles entes. Porém, então, para aqueles RPPSs, para aqueles entes que já fizeram a reforma da Previdência, aplica-se, então, essa situação trazida pela Emenda 103 de 2019. Então, aqueles entes que já têm reforma da Previdência, que já fizeram referendo dos artigos e que tratam o artigo 35 da Emenda 103, eles vão observar essa situação no momento da concessão de benefício. Então, qual é a situação? Se o servidor, no momento do pleito do benefício dele de aposentadoria ou de pensão, declarar que ele, que esta renda que ele irá receber, ou a aposentadoria ou a pensão, seja a única fonte de renda formal dele, então, o valor não pode ser inferior ao salário mínimo. Por outro lado, se o segurado informar que ele tem outra, se ele declarar que ele possui outra fonte de renda formal, então, o valor do benefício dele junto ao RPPS pode, sim, ser inferior ao salário mínimo. E o que se entende por renda formal? Pode-se buscar a resposta em casos análogos ou até na legislação do INSS, ou mesmo fazer uma análise mais abrangente para entender o que é renda formal. Então, renda formal, conforme já discutimos, inclusive, em programas aqui no RPPS ao vivo, no canal Rede Previdência, pode ser qualquer benefício financeiro, qualquer vantagem pecuniária que a pessoa receba, como, por exemplo, se ela é proprietária de um imóvel e recebe a alocação, esse imóvel está alocado e recebe os aluguéis, ou então, ele tem uma aplicação financeira que lhe traz rendimentos. Esses rendimentos são enquadrados dentro desse conceito de renda formal. Então, qualquer benefício, qualquer vantagem financeira que a pessoa receba é considerada, então, uma renda formal. Nesse caso, não é só aplicado para aqueles que recebem um outro benefício, por exemplo, um outro benefício previdenciário no INSS, ou então ele tem, exercendo uma atividade remunerada, e ele é funcionário de uma empresa, ou ele tem, é proprietário de uma empresa, ele recebe um prolabore. Não, o conceito de renda formal, ele tem uma amplitude maior, e nós podemos afirmar, então, que para aqueles que recebem uma vantagem financeira, uma vantagem pecuniária de qualquer outra situação lícita, de qualquer outro vínculo lícito, de qualquer fonte lícita, poderá, sim, ser enquadrado dentro da expressão renda formal. Então, se o seu RPPS já fez reforma, seu ente, seu município, estado, já fez reforma, fica de olho porque a possibilidade do benefício ter um valor inferior ao salário mínimo. Já aqueles que ainda não fizeram reforma podem ficar mais tranquilos, porque para esses está garantido, sim, o valor do salário mínimo nos benefícios de aposentadoria e pensão. Fique conosco, que na próxima terça-feira falaremos mais a respeito de regime próprio de previdência social. Uma ótima semana a todos!